Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Suelen, professora de costura criativa e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma necessaire dessa da hora do banho que é uma necessaire que as mamães usam pra colocar shampoo, creme, pra levar pra maternidade com sabonete com tudo da criança, né? Depois pode aproveitar também, mandar pra escolinha então é uma peça ótima pra fazer, pra presentear, pra vender, né? E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, eu vou deixar aqui na descrição todas as medidas da peça, tá? Eu tô utilizando como material o nylon 301, que é um material impermeável também, que dá pra sublimar eu espero que vocês gostem e vamos costurar? Então, eu vou pegar a minha estampa, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar o zíper, o zíper eu tenho que pensar que ela vai abrir da direita pra esquerda então, e o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar um pouquinho o meu zíper aqui vou dar uma distância de um dedinho mais ou menos esse fechamento é o mesmo fechamento daquele que eu fiz naquele porta-jaleco porta-jaleco não, no saquinho organizador de viagem é a mesma coisa então, eu vou dar a distância de um dedo mais ou menos aqui de onde começa a estampa vou dobrar aqui e vou passar uma costura aqui o retrocesso aqui no final, eu não vou até no final, eu deixo os dois dedos dou um retrocesso e tiro então, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui, eu não fui até no final, o zíper e aqui, eu não comecei do comecinho eu vou fazer a mesma coisa do outro lado só que o outro lado, eu tenho que prestar atenção na estampa porque como como ela vai ter estampa do lado de cá também então, eu não posso costurar de qualquer lado eu tenho que costurar pra fechar certinho então, aqui vai ficar assim e aqui vai ficar assim tem que casar a estampa a mesma distância, tá? a mesma distância, tá? a mesma coisa do outro lado a mesma distância, tá? 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 Fiz um tirantezinho com uma meia argola aqui no Montana, só pra colocar aqui na lateral. Então, tá aqui. Vou passar só uma costurinha pra fixar aqui. Um pouquinho mais pra cima. Pronto. Como é uma coisa pra colocar shampoo, creme, essas coisas do neném, o que eu vou fazer? Eu tô utilizando um forro impermeável. Nesse caso, eu tô utilizando um bagum com brilho. Eu falei pra vocês que sempre que eu tiver oportunidade, eu vou trazer material diferente pra vocês conhecerem. Então, esse é um material diferente do que eu já trouxe até agora. Bem simples. Do jeito que a gente já tá acostumado. Vou passar uma costura aqui e vou rebater. Lembrando, só de um detalhe. Na hora que estiver chegando aqui no final, tem que puxar o zíper pra não costurar ele. Já vou até deixar puxado pra eu não esquecer. Retrocesso no começo e no final. Já vou rebater a costura dessa parte. Então, a gente vira bem direitinho. Puxa o forro direitinho. Rebate. Então, agora a gente vai fazer esse mesmo processo do outro lado. Direito do forro com direito da estampa, tá? Aussi? Já vou deixar aqui. Assim. E aí Meja sau. Vou rebater aqui a costura também. Estou só conferindo para ver se o zíper está certinho, porque depois vai ficar assim, certinho. Agora a gente já vai começar com a aplicação do nosso plástico cristal. Então, o que eu vou fazer? Eu já deixei ele cortadinho. As medidas vão ficar todas na descrição do vídeo. Eu vou costurar primeiro só o plástico. Como eu já costurei essa parte toda do zíper, eu vou colocar o outro calcador mais larguinho. Então, eu vou colocar só o plástico, vou costurar só o plástico por enquanto, bem na beiradinha, só para fixar mesmo. O que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou pegar, vou dobrar aqui assim, só para dar uma vincada. E vou colocar uma fita dupla face. Vou pegar minha fitinha, vou colocar aqui. Essa parte, gente, é muito a critério de cada um. Você pode utilizar ou a fita dupla face, ou a fita dupla face, ou a cola de contato. Uma dica para vocês, eu sempre corto o forro meio centímetro mais compridinho, que eu acho que fica mais fácil. A fita, ela não está aderindo muito bem. Então, eu vou passar uma colinha de contato aqui, do jeito que eu estou acostumada. O que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de cola de contato aqui. Vou passar de cá também. Tive que pausar o vídeo um pouquinho, o João Pedro chegou aqui. Então, o que eu fiz? Eu passei a cola, já passou um tempinho, então eu vou pegar e vou dobrar aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui primeiro, que aí eu sei a medida certinha que eu tenho que dobrar a barrinha, né? Deixa eu ir de cá pra cá. Mas tá sobrando bastante. Essa medida vai dar certo. Então, tá sobrando bastante. Eu dobro aí a barra inteirinha aqui assim, bem direitinho. Então, já dobrei a barrinha aqui direitinho na medida. Aí, o que que eu faço? Agora, eu vou passar uma costura aqui, fixando. E na hora de passar a costura, tem que ir olhando pra ver se tá pegando direitinho em cima e embaixo. Então, eu vou... Então, embaixo eu tô com a linha branca, porque o forro é branco. E em cima eu tô com a linha... Marfim, lembrei. Então, eu vou passar a costurinha aqui. O legal de fazer isso é que fica um acabamento muito bonito do lado de dentro, tá vendo? Que aí fica bem rebatidinho o forro. Agora, a gente vai aplicar essa parte aqui nessa parte aqui. Como que a gente vai fazer a aplicação? Primeiro, eu vou colocar direito da estampa com o direito do plástico. Eu vou passar uma costurinha. O meu forro, ele tá sobrando um pouquinho do lado de cá. Então, eu vou deixar sobrando aqui também. Vou começar aqui bem na beiradinha. Passar uma costura de um pezinho de máquina pra segurar aqui. Retrocesso no começo e no final. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou passar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola lá no forro. Como eu vi que a fita de contato não segurou, já vou botar cola direto. Se tiver com uma fita aí, ela for forte, for boa, pode ir na fita que dá super certo. Mas essa que eu tô aqui, ela não tá muito boa. Então, passei de cá, já vou deixar passada aqui no forro, porque eu já vou adiantando os processos, né? Aqui na beiradinha do forro, eu vou passar também, que é onde eu vou fazer a barrinha. Eu gosto de deixar a cola de contato nesse tubinho de adoçante, que não faz bagunça, acho muito prático. Então, eu vou só esperar passar dois minutinhos e já volto pra gente finalizar essa costura. Então, já passou os dois minutinhos, eu vou vir aqui dobrando, igual a gente fez do outro lado, é o mesmo procedimento. Dobra bem direitinho. Aí. Aí, eu vejo o tanto que falta pra fazer a barrinha. Olha aqui o tanto que falta pra dar certinho. Dobro de novo. Estigo direitinho o plástico. Esse forro, gente, você pode utilizar um nylon 70 ou bagunça. Ótimo. Ótimo. Agora, a gente vai passar a costurinha de novo. Vira aqui. Ajeita direitinho. Pra ficar bem em sininho. Se quiser, pode colocar a fita aqui fixando. Essa parte eu não vejo necessidade, mas pode colocar sim. Só alinhar direitinho. Pronto. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou cortar esse excesso de forro que tá aqui na lateral de cá. É bem pouquinho. Eu vou cortar pra não dar diferença no final, né? E a gente já vai fechar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui bem juntinho aqui o começo, né? Pra ficar bem certinho. Eu gosto de colocar um clips. Essa parte aqui do zíper que tá solta, eu gosto de colocar pra cá e colocar um clips pra não ter perigo de eu costurar ela. E aqui, ó. Deixar bem rentezinho também, ó. Tá sobrando forro aqui na lateral. Deixar bem rentezinho aqui. Pra ficar certinho. Então, vamos começar passando uma costura de um pé de máquina, então. Vou colocar um clips mais pra cá, pra não me atrapalhar. Só tomar um pouquinho de cuidado, que aqui tem a minha argola. Eu vou jogar ela pra lá. Pra não bater a costura em cima dela. Ó, retrocesso. Pra não passar a costura do lado de cá também. Então, vamos lá. Chega aqui no final, dá o retrocesso. Mesma coisa. O que que a gente vai fazer agora? Tô só refilando um pouquinho de forro aqui. Tá passando. Não tinha muita necessidade, mas... Melhor. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... É, eu vou fazer a minha marcação da minha caixinha de leite. Eu tenho essa réguinha aqui, mas se você não tiver, você pode pegar e fazer essa marcação com uma régua mesmo escolar, tá? Eu vou fazer com três centímetros. Eu vou fazer com três centímetros. Vou fazer... Fazer três centímetros... Três ou dois? Deixa eu ver... Dois... É, vou pôr três... Vou pôr três... Três centímetros aqui do começo aqui. Não vou fazer da costura não, que aí fica um pouquinho maiorzinho do que se eu colocar só dois. Então, tô colocando três centímetros aqui do começo, da bordinha. Tô utilizando essa caneta fantasminha. Eu já vou fazer o corte aqui. Bem rentezinho. Aqui. E aqui. Eu gosto muito de utilizar o viante boneão, mas como é uma peça que a gente... Deixa eu só passar uma costurinha aqui pra não correr o risco de descosturar. Mas como é uma peça que a gente vai colocar bastante coisa que molha, né? Vai pro banheiro, tudo com champuzinho, as coisas da criança. Eu optei por não utilizar o viante boneão e sim fazer o viante com o próprio bagun. Então, só vou trocar a linha. Vou colocar a linha branca. Então, o que que eu tô fazendo? Eu cortei uma tira do bagun na largura de quatro centímetros. Eu vou só encaixar, só engatar ele aqui direitinho. Vou passar uma costura bem na beiradinha aqui. Depois, do outro lado, eu vou refilar o excesso. Tô utilizando o ponto número quatro. Tô utilizando o ponto número quatro. Tô utilizando o ponto número quatro. Aí, chegando aqui no final, eu já corto o tanto que eu sei que é necessário pra eu dobrar aqui e dar o acabamento. Tira bem direitinho. Retrocesso. O que que eu vou fazer agora? Desse lado, sobrou. Tá vendo? Aí, eu venho aqui com a minha tesoura e refilo o excesso. Então, agora aqui do outro lado é a mesma coisa. Só que aí, desse lado, eu vou começar de cima pra baixo. Então, eu já vou deixar dobrado aqui meu viés. Vou engatar ele direitinho aqui. Engato ele bem direitinho. Passar a costurinha. Agora, pode ser o ponto mais largo, que é só pra... Só pra dar acabamento mesmo, né? Retrocesso. Retrocesso. Eu já vou cortando as linhas que eu vou vendo. Ficar um acabamento bem limpinho. Agora, aqui desse lado, eu vou refilar igual eu fiz outro lado. Cuidado na hora de refilar pra não cortar o forro. Vai bem devagarzinho. Levanta o forro pra passar a tesoura. Pronto. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Posso tirar agora aqui os meus clips. Abro aqui a caixinha. Abro aqui a caixinha. Deixa eu cortar esse excesso aqui. Abro aqui a caixinha de leite. Encaixo bem direitinho aqui. Pode dobrar assim, né? Pra fazer essa serpa ficar mais fácil. Vou passar uma costura aqui. Do outro lado a mesma coisa. Puxa bem direitinho. Retrocesso no começo e no final. Agora, a gente já vem aplicando o viés. Igual a gente fez nas laterais. Dobro aqui o viés direitinho. Tchau. 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 e agora eu vou refilar aqui eu vou desvirar necessaire e já vou vir para gente aplicar o curso para desvirar é bem fácil é só puxando aqui vai devagar eu estou utilizando o material que eu utilizei para estampar é um nylon 301 então acaba sendo uma necessaire impermeável né quando é coisa assim que vai molhar assim eu gosto bastante utilizar esse material então vai ajeitando bem as caixinhas de leite gente quem não é inscrito ainda no meu no meu instagram entra lá para conhecer o meu trabalho tá é a roupa nem linda larga personalizados ficou assim agora a gente vai passar o cursor então ficou assim o nome dela atrás o cursor gente que que eu faço eu deixo ele bem assim unidinho aqui gosta até de colocar um uma presilha só para ele não ficar torto agora a gente vai colocar aqui então agora a gente vai passar o cursor tá é muito simples só pegar eu corto um pedacinho de um lado coloco passo do lado maior só tem que medir para o cursor entrar certinho não ficar torto na peça né se ficar torto volta passa de novo então tá passado olha veio até aqui no final para ver se ficou certinho essa alcinha de mão vou deixar aqui na descrição link deixar aqui na descrição link é no vídeo que eu ensino como que eu faço a alcinha de mão tá que eu vou deixar aqui é opcional porque eu gosto de colocar o mosquito não quer a cliente escolhe se quer se não quer opção de pôr de tirar né e agora a gente vai fazer o acabamento aqui aqui eu deixo um pedaço ainda do zíper na hora que termina necessaire corta esse excesso eu gosto de selar com aqui com esquerda para não correr o risco desse zíper desfiar nem nada eu vou utilizar esse terminal vou utilizar esse terminal aqui para zíper mas gente nada impede você de fazer um acabamento com o próprio com o próprio sintético que fica bonitinho também eu já fiz peças assim fica legal então pra colocar esse terminal precisa dessa chave para fazer a aplicação chave allen então dobra aqui dobra aqui né dobra e dobra e encaixa essa parte aqui do parafuso fica na parte de baixo encaixa bem direitinho aqui é assim não é muito baratinho não um terminal desse só que eu acho que fica um acabamento muito bonito na peça então tem coisa que eu acho que compensa aqui agora aqui tem um lugarzinho que é um parafuso onde encaixa o parafusinho aí a gente vai encaixar e vai rodar porque esse parafusinho aqui vai dar um aperto no zíper para ele não sair se terminar ou não sair aí é só parafusar é bem simples mesmo ficou assim o que vocês acharam? olha como que ela ficou ficou muito bonitinha dá para colocar bastante coisa dá para a mamãe levar para a maternidade dá para aproveitar e mandar para a creche depois com as coisinhas do neném é uma peça muito útil muito vendável e é isso eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo um beijo